Opa, aqui é a Raquel e eu quero te fazer um convite pra gente fazer um treino durante 20 dias, todo santo dia, de 4 minutos, apenas 4 minutos. O treino é pra acelerar a queima de gordura e ao mesmo tempo definir barriga, glúteo e pernas. Por quê? Porque é uma forma de a gente começar a se mexer, sair do sofá e não achar que precisa fazer exercício longo, chato e monótono pra conseguir algum resultado. E não importa se tu é sedentária, não importa se tá começando do zero e não importa se tu já faz exercício, serve pra iniciante e pra avançado. Porque quem vai dar intensidade é tu, certo? E os exercícios são adaptados pra todos os níveis, que é o que eu vou passar agora. Nós temos três regras importantes a serem seguidas. A primeira, o treino é puxado. É importante que tu sinta a frequência cardíaca bem forte, bem ofegante. É isso que garante que depois do treino, a queima de gordura seja alta. Segundo, o músculo vai arder bastante. Isso é o que garante que o músculo ganhe definição e ganhe massa muscular. E a nossa terceira regra é que tu saiba diferenciar a dor boa da dor ruim, porque a dor boa é essa dor de ardência do músculo. É uma dor que tá ardendo. Agora, se sentir alguma dor no joelho, no tornozelo, em alguma das articulações, aí é uma dor ruim, certo? No meu guia, no guia Barriga de Sonho, eu explico cada detalhe de tudo isso e como fazer esse processo passo a passo. E lá eu te dou um monte de dicas, tanto de alimentação, quanto de treino, quanto de motivação, pra dar esse passo a passo de forma segura. Um monte de gente conseguiu resultados incríveis já. Mas vambora pro treino? O treino é o seguinte. São apenas três exercícios e eu já vou te mostrar. Simples assim. Pranchinha, pranchinha, certo? Agachamento. E eu vou fazer a joelhada pra mostrar pra vocês uma puxada. Imagina que tá fazendo uma força puxando, ó. Puxa. São esses os três exercícios, certo? Vamos começar? Eu vou botar uma música junto que vai sinalizar qual é o tempo que a gente tem que fazer ele. Tá bom? Eu vou dar um pause rapidinho aqui pra poder começar a música. Bora lá! Tchau! 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 a boca somar aqui imaginava em foram 20 segundos exercício para 10 segundos de intervalo eu cansei vocês devem ter cansado também experimenta aí dá esse primeiro passo se acha que isso pode colaborar com alguém convida alguém para treinar junto compartilha marca aqui nos comentários e chama ela pra mim junto se isso foi legal pra ti pode ajudar também outras pessoas tá bom um beijão já imaginou que sentindo bem como nunca sentiu antes e conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes o mais de sentir bem com o teu corpo à vontade como nunca sentiu antes eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam tentar estavam tendo resultados reais eu falei então eu também posso ficar orgulhosa de ti que deu esse passo incrível que merece muito mais ainda que isso é que eu tenho que ficar orgulhosa de ti de ter chegado até aqui treino feito e é uma mais do que lavar e aí e aí e aí e aí e aí que